Hoje, eu e o Klaus viramos avatars no Roblox. Quer ver como foi? Fique até o final do vídeo pra descobrir. Bom senhor, vai, ó. Ó, falar. É agora, agora aqui. Tome. É isso, do nada assim, entendeu? Não, tô bem, então. Tome. Tome. Nossa, esse é o mesmo. Ó, ó, ó. Tome. Acho que eu errei. Tome. Ó, ó, ó. Tome, Dom. E apô, e apô, e apô. Tome. Ai. Nossa, isso aqui é difícil, velho. É diviso, diviso. Tome. Ó, mas eu queria uma dobra diferente. da obra de terra é... Ah, não é nada. Você não é de terra? É terra? É pedra? Será que é pedra? Toma, acho que é pedra, cimento. Não sei, eu acho que é pedra. Dobra de concreto? É, ué. Tome. Não, não acredito. Eu matei, eu matei. Tome. É parceiro. Pô, bom que a gente ganha grana, né? E também tem os presentinhos. Ó, tem aqui o digest. Eu não sei você, mas eu já consigo abrir. Ah, então se vai abrir, Sinuquinha. Tô abrindo, tô abrindo. Ah, não, eu ganho o poder novo mesmo. Ah, eu não ganhei? Acho que o dash, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Meu poder novo vai ser de que dobra. Deixa eu ver. James. Tornado de vento para o avatar. Meu é de vento também. Fala do avatar. Deixa eu ver. Equipei. Ué. Ah, não tem que desequipar um para equipar o outro. Tá, vou desequipar isso aqui. Isso aqui é carníssima e equipar o outro. O quê? Meu poder não tá indo. Ou será que aqui não dá pra usar? Acho que aqui não dá pra usar. Acho que aqui não dá pra usar. Ó, não consigo usar nenhum aqui. Ó, tem uns negocinhos aqui. É uma roletinha. Vou girar. Tô pronto, para a batalha, Sinuquinha. Tô girando a minha roletinha, licença. Tá girando a roleta. Tô. Ó, ganhei um poderzinho novo. Ah, eu vou abrir então também, Spin. O quê que é isso? Vai, parceiro, você tá abrindo. Eu vou abrir também. Eu, mano. Ó, o blastão é um poder novo. É do quê? Bom. Tá, e dá pra melhorar os poderes também. Ó, dá pra pegar uns negócios aqui, ó. Ó, peguei o pilar de novo, ó. Vou pegar o outro, ó. Ó, peguei. É, tem poderes novos. Vou testar todos os meus poderes novos. Vamos lá, então, cachorro belga. Vem. Ó. Preparada? Vamos. Então, ó. Ó, tome. É o zirigzirinho. Tome. E aí, parceiro. É doce. Tome. Tome. Que isso, Sinuquinha do Dash? Que que é isso? Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome. Meu Deus, não tomar dança. Eu sou, eu sou a verdadeira avatar. Não, o que é o zirigzirinho do Sinuquinha? Que senso. Senhora do avatar? Eu sou a verdadeira avatar. Ó, parceiro, vocês querem parar de sair correndo? Ai. Tome, tome, tome. É isso. Tome. Ai, gente. Apareça. Pera, você também tem um furacão? Tenho. A gente tem igual. Não acredito. Tome, tom, tom, tom. Ai, eu vou perder essa. Eu acho que o ar não é muito minha praia, não. Tome, o Paioweng. Cadê? Isso. Aí, tomei, 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 tomei. Calma. Tome. Quase caí na beirolinha. Quase caí na beirolinha. Eu quase caí na beirolinha. Oh, caraca. Esquivou do meu ataque parecendo cinema, hein? Que isso, Tome? Ah, eu morri. Você gostou? Gostei. Quase morri. Tome. Ah, então, tomei, tomei. Errou, errou tudo. Errou tudo. Ai, eu acertei alguma coisa. Errou tudo. Algo eu acertei que tirou dano. Não. Nossa, eu tô com um pititinho de vida. Oi, pititinho de vida. Tome. Sai, sai. Esse poder aqui eu achei que era mó bom, é mó ruim. Esse aqui, ó. Tome. Você é uma carniza. Esse é mais difícil de acertar. Ah, tem que estar bem no meio pra acertar. Eu vou pegar poder novo. Ah, não tenho como pegar poder novo. É, não tenho bem o poder novo. Ah, eu vou equipar um poder diferente. Eu tenho aqui chamado Ball. Deve ser melhor que esse meu Needle. Por quê? Eita, moleque. Eu melhorei o meu. Melhorou? Cobre com o pai tem um poder insano. Vem, vem. Tome. Calma. Poder aqui é uma carniza, né? Vem assim aqui. Cinema, cinema. Muito movie. Tome. Você esquivou de novo? Eu esquivei, assim. Vem, você é esquivas? Eu tô vendo mesmo que você é esquivas. Eu sou esquivas, tá? Oh, oh, tome. Tome. Não é possível não, véi. Não é possível signo, véi. Tome de novo, véi. Eu sou esquivas. Tome de novo. Eu só não sei acertar o furacão. Furacão é difícil. Venha, escutinha. Venha, venha. Eu sou a... Ai, eu sou não. A moça que dobra a terra. Eu esqueci o nome dela. Tome. Ai, eu não sei. Eu roubo um poderzinho direito. Retome. É isso. Eu tô chegando. Tome. Não é possível não. Tome não. Você tá se divertindo fazendo isso. Eu tô. Você tá se divertindo. Você esquiva isso daqui. Sim. Eu tô. É. Acontece mesmo. Eu tenho prêmio. Nossa, maior ouro. Ai, calma que eu também tenho. Calma, calma. Pronto. Vai, vai. Deixa você pegar aí. Pegou? Peguei, peguei. Tá, tá bom, tá bom. Mildade que eu vei, 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 irmão, vei. Não, não, não. Sai. Que foi? Nossa, bagulho não deu ringe. Tome. Não, não. Tome. Meu Deus, morre. Tome, não morre. Tome. Não. Sua sorte que o meu que parou de funcionar. Fim, já vou aproveitar e abrir outro poder. Eu também quero. Eu também quero. Abri. Calma. Por favor, bagulho de fogo maneiro aqui. Gema. Pilar. Pilar. Será que é esse pilar que você tá usando? Acho que não. Não, não é. Você quer usar os poderes que eu uso? Eu, hein. Pilar bem carnistinha, viu? Esse air strike aqui é lendário, hein? Deve ser bom. Eu, hein. Tá vendo? Ah, eles têm raridade mesmo, ó. Ai, 50. O que foi? Eles têm raridade mesmo, ó. Sim. Tem raridade. Não tinha visto do lado, não? Doideira. Ai, eu quero outros poderes. Eu quero poderes melhores. Que se não tá vindo poder bom. Você não tem dinheiro pra abrir o poder bom? Eu abri, mas veio tudo a mesma coisa. Tudo de mesmo e finges? É, de mesmo e finges. Não acredito. Calma que eu tô trocando meu poder aqui. Aí, vamos. Vocês mesmes e finges. Ai, eu tô comendo, né? Eu tô comendo. Vamos fazer o quê? Não, o meu também. Eu só peguei o que eu tava usando antes, que é melhor que o que eu troquei. Ah, tá. Entendeu? Tome. E tome. Tomei dano. Tô vivo. Tome, sinuquinha. Depois eu não vou acertar nunca, tô achando. Mas eu vou. Ai, eu não sei acertar os poderes. Tome. Eu errei. Tinha que ter como dar soco. Tome. De verdade. É muito ruim só ficar juntando o poder. Tome, 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 tome. Nossa, é o combo. Mas eu também tô com um pouquinho de vidro. Não, tô vivo. Toma, sinuquinha. Eu caí, eu tô caída. Mimiu, mimiu, mimiu. Toma, tô bem. Eu tomei lá. Nossa, acho que eu tava bem bizarço. Tava nada. Tava logo na carnice. Cadê? Vem, hein? Tome. Nossa, eu parou a mão de gel. Tome. Ó, com um minutinho aqui, a gente vai poder girar a rolita novamente. Um minutinho? Um minutinho. O que é isso? Eu tenho essa pancada aqui. Tome. Ô, seu código. Será que tem código? Acho que tem código. Tem um ABX ali, ó. Vamos pegar os códigos pra nós. Ah, não, não é isso, não. Calma, não sei se tem código. Ó, o código que tem é mecanicinha, então. É mesmo, se coitão. Não combina muito, não. Falar a verdade, meu, não. Não combina muito, não. Defeito, defeito. Então vamos aqui, ó. Ué, o spin. Ué, o spin. Ih, ganha de 15%. O que é isso? Choque wave, vem. Não, mas você é muito favorecido nesse jogo. Nesse jogo você é muito favorecido? Não, nos outros também. O que é isso? O que é isso? Ah, eu, hein. Eu ganhei dinheiro. Ó, choque wave. Quanto dinheiro? Pouquinho. Pouquinho? Pouquinho. Você vê, né? Nossa, o meu poderzaço. Todo mundo tem os seus favoritos. Não, você viu o poderzaço? Eu vi. Não, se prepara que ele é muito poderoso. Ó, ó. Licença, eu tô pouco assinto. É esse poder raro, só pedrada. Eu tô morrendo, eu não preciso fazer isso, não. Pouquinho. Ai. O que é isso? O que é isso? Eu ativou o quê? O modo das trevas? O que é isso, hein, pô? Oxi. Ó, real art. Nossa, eu não ganhei nada. Eu ganhei um... Um altinho. Ah, não, eu ganhei dinheiro aí. Não ganhei nada. Vamos voltar, vamos voltar. Ah, meu, eu tô abrindo. Tá abrindo o quê? Um baú? Ai, ai. Nossa, mas eu tô ganhando agulho podre também. Esse choque wave aqui é só ilusão, tá? Ai, eu tenho que esperar uma próxima rodada. Porque daqui a gente... O choque wave é só ilusão, mas sabe o quê que é que é que é o smoke. Você ganha o poder novo. O poder da fumaça. Mas ele é tiro comum. Pronto, agora a gente vem pra arena. Tome. Tome de novo. Fungi. Ah, tá. Tome. Nossa, meu poderzão. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Não sei. Cadê eu? Cadê eu sumir? Nossa, eu não faço ideia, hein. E tome, 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 sinuquinha. E tome, tome, sinuquinha. Minha froguete. Isso. Tome. Nossa, eu só ganho o poder carniço. O poder é tudo camuflado. Eles fingem que são bão pra papai iludir o homem. Como que vocês sabem onde eu tô? Ué, porque eu tô vendo você, ué. Ah, achei que não dava pra você ver. Não, dá pra ver. Ó, que carniço. Tava quente ali achando que eu era um mistério. Não, não dá pra ver, ué. Tome, já porque eu era um mistério. Você realmente achou que não dava pra ver? Achei. Nossa, tava todo bobo ali periçando no óculos. Nossa, não dá pra ver isso. Não, não dá pra ver. Não, não dá pra ver. Que carniça. Qual que é a utilidade dessa fumaça, pô? A fumaça deve dar dano, né, o cabeção? Nossa, mas que danão que ela deve dar mesmo, meu. Toma. Deve dar um daninho, pô. Parça, eu já acertei a fumaça e você quase nem tomou dano. Batei. Essa fumaça, amor. O que você tá falando da fumaça? Tome, 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 tome. Ah, meu querido. Não gostei da fumaça. Você não gostou da fumaça? Não gostei. Toma, tome, tome, tome. Não gostei da fumaça. Eu acho que o mais roladinho é esse Tornadinho. Oi? É, acho que é o melhor que nós temos. Tome. Tome. Não, pera. Joguei a fumaça. Joguei a fumaça. Pega a fumaça. Toma. Tome. Mas não é possível não, que eu vivo. Tem fumaça, tem fumaça. Nossa, mãe. Eu tô engraçadinho, você fazendo a fumaça. Eu só solto onde eu tô, pô. Aí é muito ruim. Nossa, eu tô com dois de vida. Mas eu tô vivo. Tome a fumaça. Ué, como você não morreu com isso. Tome. Não sei. Eu tô escondido. Eu não tô mais, não. Ah, morreu o quê? Eu morri batendo o joelho na Kina da sua pedra? O que foi isso? A minha pedra tá dando, ué. Ah, mas bati o joelho na Kina e morri. Deu, ué. Tome, tome, tome. Nossa, errei tudo, filho. Que isso, tô sabido. Calma, venha, 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 venha. Vem, então, hein. Ah, morro vai ser ok, ah. Ah, tô chegando. Não, não. Não, eu não. Eu não gosto da fumaça. Nossa, vai dar pouquinho dinheiro, né? Morreu. Dá 10 conto, pô. 10 conto. Sabe o teu maneiro de ficar rico rápido? Eu não sei, eu queria. Olha o jogo. Eu posso ficar rico rápido, Jô. Eu também queria. Store. 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 Nossa, um baú ali é... Ah, não, mas é um baú gigante. É, não tem como enviar também. Se não, compara pra mim e pra você, mas não tem como enviar. É, acontece. Tá tudo bem. Nossa, mas eu odiei a fumaça, tá? Eu tô trocando o poder aqui agora. Eu odiei a fumacinha. Tô trocando o poder aqui agora. Ah, eu ia juntar pra comprar o outro poderzinho ali, mas não vou ganhar mais dinheiro. O outro baú? É, então como eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar isso daqui que só vem a mesma coisa. Vai, vai vir o poder raro. Foi aí que eu peguei o poderzinho, mas... Ó, ganhei um armor. Ó, vamos ver o que ele faz, né? Ah, e ver a fumaça também. Nossa, não usa fumaça. Pode. Não use a fumaça. Por que não? Ela é muito ruim. Vai equipar, desequipar esse, equipar esse, bom. Não sei o que é esse armor. É item pra ti ou é tipo habilidade? Não, é tipo habilidade. Vamos ver o que é. Que que é esse golem de terra vindo aqui? Que que é esse golem? Que que é isso, velho? Que que é isso? Tem um avatar pistola. Ai, e saiu. Saiu isso aqui. A sua armadura saiu isso aqui. Que foi? Você tem um problema. A sua armadura sumiu. Voltou. Voltou. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que era pra dar muito dano. Não dá não, velho. Isso aqui é tudo ilusão. Tudo ilusão. Tudo... Olha. Eu também quero esse drift aí, velho. Vai ficar querendo. Morri. Ixi, agora tô ferrando. Vai. Vai ficar querendo. Não vou não, não vou não. Que que é esse golem aqui, ó. Do Clash Royale vindo aqui. Mas eu não entendo. Ele não mudou nada não. Você não fica mais resistente? Não. Tô com pouca vida, inclusive. Tome. Olha, tá vendo? Não dá nada. É o mestre. Que isso? É o mestre. Tome, tome, tome. Tô vivo. Por algum milagre. Ai, dá tempo. Tome, tome, tome. Nossa. Ai, eu caí no... Ai, sim. Ai, eu não peguei o dinheiro. Não acredito. Você se matou pra eu não pegar o dinheiro, 100%. Não. Eu? Toma. Toma. Ai, ai. Toma. Você ganhou o dinheiro, vê aí. Não. Caraca, funciona mesmo. Que cretinais. Que cretinais. Que isso? O que é? Que isso? Ó, pera aí. Ó, quanto custo bom é mais caro? Segundo, meu caso. Nossa, não é muito caro, né? É muito caro. Aí eu tava juntando, mas não tá. Não dá. Eu ia falar que você tava farmando eu aqui, mas ia demorar muito. Não, ia demorar muito tanto. Então não dá. Eu só tô com 10 medinhas. Tome, tome, tome. Não matei, não matei. Tome. Isso. Tome. Seu chatão.